Hoje é o último dia da nossa novena, nono dia da nossa novena, a São Judas Tadeu. E o tema que nós vamos refletir é a esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente fala de esperança, logo a gente lembra de quem? De São Judas Tadeu. Por quê? Porque nós costumamos dizer que São Judas Tadeu é o santo dos desesperados. Mas desesperado é uma palavra que lembra pra gente que não há mais esperança, que a pessoa perdeu a esperança. Mas o cristão não perde a esperança. Por quê? Porque o cristão tem aqui dentro de si uma força colocada por Deus que chama esperança, junto com a fé, junto com o amor. Então, nós não perdemos a esperança, mas nós precisamos fortalecer a nossa esperança. E há que saber que esperança não é esperar. Esperar é uma atitude passiva, de quem senta e deixa com que as coisas aconteçam. Não vai atrás, não faz nada, isso é esperar. Esperar não é a atitude do cristão. O cristão tem outra coisa. O cristão tem a atitude da esperança. Esperança é quando a gente tem certeza que eu vou conseguir, porque o meu Deus conseguiu. Esperança é quando eu já vivo esta vitória aqui, sem ela acontecer. Porque eu sei em quem eu acreditei. E se eu acreditei nele, ele não vai me decepcionar. Esperança é essa certeza daquilo que eu ainda não vejo. É o já, ainda não. Isso mesmo. Essa é a esperança que o cristão vive. Precisamos fortalecer a nossa esperança. Não perder a esperança. Precisamos viver da esperança. Da esperança sempre. Por isso eu convido você a rezar e pedir a São Judas Tadeu. Reze comigo agora, pedindo o grande dom, a grande virtude, a grande força da esperança. Rezemos. Lembrai-vos glorioso São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, que nunca se ouviu dizer que alguns dos que, tendo recorrido a vós e implorado a vossa proteção, tenha sido abandonado. Animado de grande confiança pelo amor que dedicaste a Jesus, ajudai-me em minhas necessidades. Coloque agora o seu pedido. Coloque agora a sua intenção diante de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, dos casos desesperados. Protegei minha vida, minha família, meu trabalho. São Judas Tadeu, apóstolo e mártir. Rogai por nós, para que, fiéis seguidores de Jesus, sejamos dignos das suas promessas. Amém. Nós vamos agora dar a bênção da água. Você pode providenciar aí um copo com água. E essa água você vai usar para tomar os seus medicamentos, aspergir sobre sua casa. E lembrando que é um sacramental na sua vida. Peçamos a bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, pela gloriosa intercessão de São Judas Tadeu. Abençoai esta água, para que ela possa ser canal de graça e bênção na nossa vida. Fazei com que ela possa servir a nós, Senhor, trazendo a esperança, a felicidade e paz. Nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar essa água, dá para quem você ama e também aspergir a sua casa. Deus abençoe você. Nós vamos receber agora a bênção de São Judas Tadeu. Vamos suplicar a intercessão de São Judas Tadeu, para que abençoe a todos nós. Nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. Eu quero que você, nesse momento, se prepare para receber essa bênção. Abre o coração para receber essa bênção. Essa bênção será dada a você com a relíquia de São Judas Tadeu. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da consolação e da misericórdia. Nós vos suplicamos agora, que a vossa bênção venha sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre os enfermos, sobre aqueles que estão em tratamento e sobre todos aqueles que sofrem. Para que reencontrem em vós, Senhor, a alegria, a esperança, a fé. Abençoai, Deus Todo-Poderoso, principalmente, aquelas pessoas que, neste momento, vos suplicam uma graça especial. Tirai do nosso coração o desespero e alimentai-nos com a vossa esperança. Abençoai, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter rezado com a gente e eu espero você amanhã para mais um dia da novena. Deus abençoe.